O objetivo do projeto é permitir o desenvolvimento de atividades educativas e culturais com o uso de imagens de artefatos sob a guarda dos museus por meios digitais de comunicação para alcançar o público que está em isolamento social por causa da pandemia do coronavírus. De autoria do senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, a proposta trata apenas de obras de acervos que recebam recursos públicos para conservação e manutenção, considerando que o acesso a esses objetos é uma forma de garantir à sociedade o retorno dos valores empregados. Para ele, essa alteração da lei que trata dos direitos autorais possibilita que o dinheiro público investido nos museus de todo o país seja revertido em benefícios para a população. O senador destaca ainda que é importante difundir a cultura, nem que seja virtualmente. Da Rádio Senado, Raquel Teixeira.